da experiência do tomate. Prof, eu não consegui fazer. Eu não tinha como. Se conseguir fazer depois, faça e registra ali na página, tá? Porque é importante ficar mostrado. Tá bom. A gente vai falar sobre isso. Prof, eu não sei se ainda tem, porque o tomate apodreceu. Foi com cheiro muito ruim, daí não sei se a mamãe tá com o lixo. Tá, tudo bem, mas tu pode... Pode mostrar? Pode mostrar. Tá bom, vou mostrar o meu. Eu cheguei. Quem é eu? Quem sou eu? Eu. É o Arthur? É a Patrícia. Não, é a conta da minha mãe. Não esquece do Primo. Ah, tá, ela... Tô usando a conta da minha mãe. O Gabi mandou no chat. Não, não, na verdade, não foi só o Gabi. O Gabriel Paiva mandou aqui na frente. Sim, sim. E a Alessandra ali também não. Foi o Gabi. Não. Né? Bom, galera, assim, ó. Alguém fez pra... E gostaria de falar a parte da tabela? Senão a prof vai começar... Sim, então... Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Então a gente vai fazer assim, ó. A prof vai chamando, tá? A Manu fala, depois a Dani também quer. A Manu também quer. Então, Manu, pode começar, por favor. Tá. Na primeira semana o tomate ficou sem roupa. Na segunda... Ai, o papel ficou úmido. E a tampinha não aconteceu nada. Na segunda semana o tomate ficou murcho e laranja. O papel tava sujo e molhado. E a tampinha também não aconteceu nada. Muito bem. Antes de... Eu vou esperar os outros, ó. Mas os da Manu, o resultado esperado eram esses mesmos. Manu? Dani, quer falar? É do livro. Gente, quem entrou agora, ó. Nós estamos falando daquela experiência que nós tivemos que levar três semanas pra ver o resultado. É da página 21, tá? A página 21 que tem a tabelinha pra preencher. Quem não... Ô, prof. Pode falar, vai. Só um pouquinho. Quem não fez ou não terminou, a hora que terminar a experiência, que terminar os dias, anota a tabela e me manda por e-mail, tá? O tomate não era pra crescer ali, gente. Alguém botou ali. Mas não é pra que o tomate crescer. Já? Eu sei, eu sei. Mas acontece que eu quis usar o tomate da horta da minha casa. Mas aí tava demorando muito pra crescer. Então... Então, vamos ver o pessoal que fez apresentar, então. Bia. Bia não, Dani. Prof, mas é que a Anu só falou da segunda semana, não era três? Não, a Anu não falou de tudo. Ela falou no geral. O que aconteceu primeiro e depois o que aconteceu? Pode ser aqui. Aqui na tabela também só tem pra anotar duas semanas. Isso. É isso mesmo. Dani, pode ler a tua? Quero te falar. Então, quem gostaria de falar? Joaquim? Eu, 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 eu. É o B? Pode falar, B. Eu não fiz. Ah, tá. Desculpa. Após uma semana, o tomate estava em decomposição e ficou mole. O papel só ficou sujo e úmido e a tampinha ficou suja. Após duas semanas, ele entrou em decomposição, né? E se desfez. E ficou úmida. E a terra ficou úmida. O papel ficou sujo, seco e duro. E a tampinha só ficou suja também. Isso. Posso falar agora, Fô? É, o Felipe, pode sim. Aham. Aqui, ó. Após uma semana, o tomate começou a criar um fungo que parecia uma teja aranha. O papel, nada aconteceu. A tampinha, nada aconteceu. Após duas semanas, o tomate ficou bem desmanchado e com fungos. Ele ficou fedido. O papel, ele começou a se despedaçar um pouco. E a tampinha, nada aconteceu. Ela só ficou suja. Mais alguém gostaria de falar? Senão a prof vai falar sobre os resultados. Eu, prof. Dani, pode falar. Tudo bem, Juju. Quando terminar a tua, tu me manda. Pode falar, Dani. Profeita. Que página é? E de que livro é? Gente, nós estamos na aula de ciências, tá? Então, é a página 21 do livro. Tá, tá. Obrigada. Ô, professora, a minha experiência falta uma semana. Tudo bem. Tá. A Dani, eu acho que queria participar. Pode falar, prof. Pode falar, querida. Então, a tampinha, ela continua a mesma, né? Porque ele é, porque ela é reciclável. Não é reciclável. Pode reaproveitar, né? Ela é, ela vai pro lixo reciclado. Isso. Prof, o Wi-Fi da Dani tá muito ruim. Ela tá caindo da, da reunião. Vamos esperar se ela volta. Mais alguém gostaria de falar a seu? Então, assim, ó. A Isabel não falou. Não quer te falar, Isabel. não? Não? Pietra? Ó, a Dani voltou. Quer continuar, Dani? Tem que mandar pra você. Ó, se, se pudesse, vocês conseguirem, eu acho bom me mandar quem não me mostrou agora, quem não falou, porque daí a prof sabe como é que vocês estão fazendo, tá? Tá bem. Tudo bem. Tá. Então, assim, ó. Isso, Pi, manda depois. Eu acho que o, que a Dani não tá conseguindo, né, Dani? Não, eu acho que não. É. Prof, tinha bugado. Desculpa. Não tem problema. Quer falar, querida, agora? Quer continuar? Eu vou falar, tá, prof? Tudo bem. A tampinha, ela continua a mesma, tá? Só que o tomate, ele acabou se desmanchando, entendeu? E a areia ficou molhada. Isso. E o papel, ele se rasgou um pouco e ficou cheio de terra por dentro. Isso mesmo. Ok. Ó, pelo que vocês me colocaram aqui, ó, quem leu, falou do resultado bem certinho como tinha que acontecer. A tampinha, como é plástico, é um material que leva muito tempo pra ser decomposto, realmente, não ia acontecer nada nesse período, tá? O plástico pra ser decomposto, anos e anos e anos e anos, tá? O tomate, é bem isso mesmo. Ele ficou mole, ele ficou mole, né? E depois, tá? E ele começou a ser decomposto. É isso mesmo, tá? O papel, ele ia ficar molhado, ele ia sujar, poderia rasgar, mas é o que poderia acontecer a isso. É isso mesmo. Então, entre esses resultados, tá certinho. Tá? Eu sei que se a gente colocasse uma folha, é que eu queria ver o que ia acontecer com o tomate, se colocasse na terra, mas só que em vez de colocar no armário, eu ia colocar no sol. Tipo, um mês, assim. É, o resumo é outro, né? Porque os decompositores, eles vão agir de jeitos diferentes, no sol ou na sombra. Por exemplo, o pulgo que apareceu, o pulgo é um ser vivo, ele gosta de ambiente escuro e de ambiente úmido. Por isso que, quando a gente tem um guarda-roupa, às vezes, em casa, e a gente não usa há muito tempo um casaco, quando a gente vai tirar aquele casaco do armário, de couro, às vezes, ele fica um cheiro ruim e tá meio esbranquiçado. Vocês já viram isso? Em casa? Sim. Eu já. Isso aí é um fungo. Isso acontece, Clarinha, assim, às vezes, quando tem bastante umidade na casa, tá? Por exemplo, às vezes, a parede, no inverno, a parede fica meio com bolor na parede, fica meio preto, tá? Aquilo ali é fungo e fundo gosta de se desenvolver em ambiente escuro e bem molhadinho. Então, é aí que eles vão gostar. Ó, gente, quem tá colocando outras coisas no chat ali, não é pra, pro momento agora, tá? A gente tem, agora é o momento de aula, tá? Tô vendo gente colocando ali dicas de vídeo, alguma coisa, não é pra agora, tá, gente? Tem bastante gente aqui que tá fazendo atividade, tá? Na verdade. Tá, tá, Arthur? Depois a gente vê isso no final, tá? Bom, isso sobre a experiência. Agora, gente, eu quero que vocês abram o livro, tá? Na página. Só deixa eu localizar aqui. Na página 31, por favor. Peguem o livro e abram na página 31. Tá? Já coloquei. Ótimo. Na página 31, vai falar de alimentação das plantas, tá? Nós já vimos, quando iniciamos a cadeia alimentar, certo? Que a nossa cadeia alimentar, ela precisa ser iniciada sempre por uma planta, tá? Porque uma, porque a planta, elas são os únicos seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Eu vou compartilhar aqui a página, só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Professora. Pode falar. Como você não desliga o microfone na hora que você não quer falar? Arthur, a prof vai continuar aqui, tá? A prof. A prof. Já tá? Prof. Pode falar. É qual é a página mesmo? É a página 31, Dani. Só vou colocar a imagem aqui, tá? Era a Letícia, provavelmente, que tava falando. Quem disse pra eu desligar o microfone, não foi o Arthur? Não fui eu. Desculpa, então, achei que tinha sido. Foi sim, Arthur. Foi? Foi o Arthur, sim. Foi sim, Arthur. Não foi? Foi sim. Para de me... Vocês estão conseguindo ver a página que eu compartilhei? Sim. Beleza. Então, agora, fica aqui. Coloca o microfone mudo pra... Beleza. Então, aqui, ó. O que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo um ser produtor, que é o ser vivo, que inicia uma cadeia alimentar, que são as plantas. Vocês vão ver mais pra frente que eles podem ser... Vocês vão, quando leem algum livro, vocês vão ver que eles são seres autótrofos ou autotróficos. E é a mesma coisa do que produtor, tá? Porque produzem o seu próprio alimento. Os outros seres vivos na cadeia alimentar vão ser os consumidores ou vão ser os seres heterotróficos, os que não produzem seu próprio alimento. E os fungos e as bactérias que vão ser os decompositores de uma cadeia alimentar, como a gente já analisou agora também há pouco tempo na experiência, tá? Então, a planta, por conseguir produzir seu próprio alimento, ela é chamada de produtor ou ser autotrófico, tá? Pra produzir seu próprio alimento, ela precisa de alguns fatores. Então, a gente olha aqui nesse desenho, tá? O principal fator, gente, é a luz solar, tá? Pra planta conseguir produzir o seu próprio alimento, ela precisa de luz solar. ela vai precisar também do gás carbônico que tem na atmosfera. O gás carbônico, gente, é o gás que a gente, ó, elimina da respiração. Quando a gente inspira, ó, quando o gás entra, tá entrando o gás oxigênio no nosso corpo, que é o gás que a gente precisa pra viver. E a gente elimina... Oi? Tem muita gente desativando o microfone toda hora. Aí fica atrapalhando os nossos... É pra deixar todo mundo com o microfone desativado, tá, gente? Cada um cuida do seu, tá? Então, assim, ó, quando a gente tá inspirando, então, ó, inspira o gás oxigênio, libera o gás carbônico. É esse gás carbônico, gente, que os seres vivos eliminam na respiração que as plantas pegam pra fazer também a fotossíntese, certo? Então, ela vai precisar da luz solar, do gás carbônico, vai precisar de água e nutrientes, mas principalmente da luz solar, do gás carbônico e um fenômeno bem... um fator bem importante. A planta, gente, ela é verde na maioria das vezes, né? Tem outras cores também. Isso se deve, gente, à clorofila, que é o pigmento verde, que dá coloração verde às folhas e às plantas, tá? Então, é a clorofila, é a folha que vai captar esse gás oxigênio e vai captar essa luz solar, tá? Então, no momento que a planta tá fazendo isso, ó, ela tá pegando a luz solar, o gás carbônico, ela tá fazendo o seu próprio alimento, certo? Ela tá fazendo a sua composição da sua alimentação. E, em contrapartida, pra gente, ela libera o gás oxigênio, tá? Então, é um fenômeno muito importante que é chamado de fotossíntese, que vocês já ouviram falar, tá? A fotossíntese, gente, ela tem por característica produziu, ajudar a planta, fazer com que a planta produza o seu alimento, certo? Ela não precisa ir buscar alimento, ela produz. Com esses fenômenos, ela vai fabricando o seu próprio alimento, certo? E também, ela consegue purificar o ar do planeta, porque ela, olha só o que ela tá fazendo, ela pega o gás carbônico, que é um gás que, em certa quantidade, não deixa o ar, não deixa o ar muito bom, e libera o gás oxigênio, e ela purifica o ar. Então, se a quantidade de gás carbônico no planeta fosse, como é que eu posso dizer, não fosse tão exagerada, as plantas conseguiriam dar conta do ar, de purificar o ar. só que o que que acontece? O que que a gente consegue ver atualmente? Pensem. A gente consegue ver mais plantas ou a gente consegue ver mais carros circulando? Pensem. Carros. Mais carros. Muito bem. Isso aí. Quanto mais carros a gente vê circulando e menos planta, consequentemente, o que que vai acontecer com o nosso ar? pode repetir, por favor? Nosso ar vai acabar? Não é que o nosso ar vai acabar, mas o nosso ar puro vai diminuir, porque vai ter tantos gases, gente. tem um helicóptero aqui, desculpa, passando aqui que eu tô dando barulho. Que os gases vão ficar, a quantidade de gases no ar vai ficar tão grande que as plantas, mesmo conseguindo, tem um aqui também. É, aqui pertinho, o Caetano e a Isabel são meus vizinhos, né? É aqui pertinho. Eles vão ali na Lagoinha e pegam a água, eles fazem um treinamento, eu acho, não sei o que que é, mas voltando, que as plantas não dão conta, se tivessem uma certa quantidade de carro, não tão grande, né? e tivesse muitas árvores, beleza, as plantas conseguiriam purificar o ar à medida que estão fabricando o seu próprio alimento. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, né? A gente já estudou os biomas e a gente verificou que muitos dos biomas foram devastados e ainda estão sendo justamente para fazer o contrário, para tirar essa vegetação toda e surgirem construções nesse lugar, né? Então, isso impossibilita o trabalho das plantas e o ar, gente, vai ficando com mais gases. A gente vai estudar a atmosfera depois. A camada de gás que nos envolve, ela é chamada de atmosfera. Ela tem vários gases. Ela vai ter gás nitrogênio, ela vai ter gás carbônico, ela vai ter alguma quantidade de gases nobres, mas o único gás que serve para a gente, para a nossa respiração, é o gás oxigênio. Os outros gases, eles podem até entrar no nosso organismo, mas eles não são os gases que a gente utiliza para a respiração. Tá bom? Pronto. Oi. E aquela história que faz mal dormir com planta no quarto? Isso. Quem é que falou? Manu. Ó, mas bem colocado. Por que a questão de não dormir com planta no quarto? Porque a planta, gente, quando ela respira, tá? Não é quando ela faz a fotossíntese. Quando ela respira, ela também vai produzir gás carbônico. Daí, dentro do nosso quarto, vai estar, além do nosso gás carbônico, vai estar o gás carbônico que a planta vai estar produzindo. Daí, vai ficar uma quantidade muito grande de gás carbônico. Tá? Ô, prof, imagina se eu tivesse... Imagina se... Pode falar. Imagina se eu tivesse planta porque eu já tenho a minha irmã e mais uma planta respirando. É, daí ia ser uma grande quantidade de gás carbônico mesmo. O interessante é a gente sempre dormir com uma fresta da janela aberta pra deixar o gás atrogênio da rua, né, entrar também. Tá? Ô, prof, eu só vou colocar aquelas pontas de plástico. Isso, quem quiser muito que é uma planta, né, Felice? Eu deixo da janela aberta. Da janela do banheiro. Do banheiro. É, eu deixo a porta aberta que o ar possa circular. Mas a colocação da Manu foi a... Foi bem importante, tá? Porque daí ela vai... Porque a planta, ela respira como a gente. Quando ela tá fazendo a fotossíntese, ela faz o caminho contrário. Ela vai pegar o gás carbônico e vai eliminar o gás oxigênio. E quando ela tá respirando é a mesma coisa. Ó, gente, deixem o chat de lado. Eu tô vendo bastante gente participando, mas eu tô vendo também algumas pessoas ali fazendo, escrevendo outras coisas e a gente tá perdendo um pouco tempo daí, tá? Então, o que que tem na nossa página aqui, ó? Tá falando da fotossíntese, então, tá? Que é o fenômeno pelo qual a planta produz seu próprio alimento é a fotossíntese. Pra produzir a fotossíntese, ela precisa de luz solar, de gás carbônico. E o pigmento verde, que é a clorofila, é o que vai fazer as folhas pegarem tanto a luz solar como o gás carbônico que ela vai precisar pra produzir seu alimento. E depois ela elimina o gás oxigênio, certo? Os nutrientes da planta, a gente já viu que depois na cadeia alimentar os seres consumidores que se alimentam da... Os herbívoros vão se alimentar da planta, depois os carnívoros vão se alimentar dos herbívoros, aquela sequência, e os nutrientes da planta, eles vão passar primeiro pro consumidor primário, depois pro secundário, pro terciário, à medida que a alimentação vai passando de um ser vivo pro outro, certo? Deixa eu ver o que mais. Então, o sol, ele é a energia principal, sem o sol, os seres vivos não conseguiam sobreviver, nem nós, porque, imagina, o... Alguém tá chamando? ali, não. O sol, quando ele vem pra Terra, ele irradia pra Terra, entre outras coisas importantes que ele faz, ele faz é o aquecimento do planeta, tá? À noite, uma certa quantidade do calor vai ficar e o resto se dissemina pro espaço. Então, se esse calor não ficasse na atmosfera, a gente iria congelar. Então, o sol, ele é muito importante pra vários fatores, tá? Muito bem. Tem uma atividade aqui, ó, que eu quero explicar pra vocês, tá? Agora, eu gostaria que todo mundo abrisse na página 30, que é a página anterior. Ali, ó, gente, tá dizendo assim, ó. Isso. Como são as folhas das plantas? Vocês vão ter uma atividade bem simples pra fazer para... Hoje é terça, pra quinta-feira que é a nossa próxima aula, né? Deixa eu conferir aqui. Isso. É, quinta-feira. Olha o que diz aqui, ó. A gente, infelizmente, não vai conseguir se organizar em grupo, tá? Alguém tá colocando até na tela do livro ali, ó, na tela do computador, dá pra gente ver. Vocês vão precisar um envelope de papel, três folhas de papel branco, fita adesiva, a lupa. Vocês vão... Ó, como fazer? Mais alguém tá querendo participar. Procurem uma planta, gente, com folhas caídas no chão. O importante é pegar as folhas caídas no chão. Não precisam pegar a folha da árvore, né? Porque daí a gente tá estudando o meio ambiente e o ecossistema e tá fazendo coisas erradas, né? Beleza. Quem mora em apartamento, ó, dá uma caminhada lá por baixo, vê se não encontra folhas caídas, né? Sempre tem, tá? E daí assim, ó, gente, vocês vão pegar essas folhas, tá? Vão guardar no envelope, tá? No envelopezinho ou num papelzinho ou fecha, faça um envelope de papel mesmo e coloquem dentro. Como fazer? No local, procurem uma planta com folhas caídas no chão, mas que não estejam muito secas. O importante é isso, porque elas vão secar depois. Então, se ela tiver, não tiver muito... muito... seca, né? Mais verdinha, tá? Não arranque, guardem essas folhas no envelope. Observem a planta, gente, da qual vocês pegaram. Observem a planta da qual essas folhas caíram e desenhem em um dos papéis, tá? Resumindo a história. Vocês vão pegar duas folhas, tá? E vão colocar no envelope, certo? Depois, o que eu quero que vocês façam? Vocês podem pegar amanhã, por exemplo, tá? E na quinta de manhã ou na quinta de noite ou na quarta de noite, desculpa. Vocês colam em uma folha branca, tá? E daí, vocês vão caracterizar. Vocês vão colocar ali, ó. Eu quero que vocês falem como é a planta que vocês pegaram. Bom, vou olhar uma planta aqui da rua, tá? Olhei. Bom, a folha que eu peguei, por exemplo, ela é de uma planta e tem flores coloridas, flores rosas, se souber o nome, coloca, tá? Quem não tem problema da lupa, tá, gente? Coloca assim, é uma planta tal, caracterizem a planta, se souber o nome, coloca, tá? E depois, vocês vão caracterizar embaixo também como são as nervuras da planta. O que são as nervuras? São a bordinha. Ah, ela é uma planta com borda lisa, ela é uma planta com borda, como é que eu posso dizer? Que tem pontinhas, tá? Então, isso vocês vão fazer. Aqui diz assim, em sala de aula, prendam com pita adesiva uma das folhas em um papel branco. Observe qual lado da folha ficou voltado para cima. Faça o mesmo com a segunda e desenhe, tá? Isso. Vocês vão colar uma planta com a borda para cima e outra para baixo. Aí dá para ver as nervuras dos dois lados, tá? E daí vocês vão colocar embaixo assim, como são as nervuras, alguém está ali na rua já botando, como são as nervuras da planta, como é a cor das nervuras da folha, como é a cor da planta, das folhas, tá? Coloquem direitinho, caracterizem, tá? E é isso que a gente vai apresentar. Entenderam quando eu falo colar com a borda para cima e a borda para baixo? Por exemplo, aqui, eu tenho uma folha aqui, primeiro eu vou colar um lado assim, depois eu colo o outro, tá? Eu tenho uma folha de papel aqui, que é uma bruxinha. Então, vocês vão colar aqui e vão dizer, desse lado eu estou conseguindo ver as nervuras desse jeito e tal, depois, vira, desse outro lado eu estou conseguindo ver e escrevam no papel, tá? depois tem assim, ó, número, oi, pode falar. Será que eu poder colar com o papel não colar o papel não colar na aula? Isso, colar normal, tá? Se não, coloca com uma fitinha, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou abrir aqui para a gente ver. O meu livro, ele é um pouco diferente do de vocês, tá? Só um pouquinho. Ah, ele pulou todas as páginas aqui, deixa eu colocar aqui, que é a 30, né? Só um pouquinho. Nutrientes de energia, aqui está a atividade prática, ó. Não abre nada, tá pedindo que vocês, né? Isso aqui vocês estão vendo como fazer. Aqui, ó. Observem as folhas da planta com a lupa e respondam. Quem não tem lupa, não precisa. As folhas da planta que o seu grupo, né? No caso, foi você, que você observou, apresentam os dois lados iguais? Daí vocês podem ou escrever isso no caderno, tá? Ou escrever na própria folha no cantinho. Sim ou não? Tá? E por quê? Não, de um lado ela é mais lisa, de outro lado eu vejo as nervuras, tá? Comparem a cor, o tamanho e o formato e o tipo de borda da folha coletada com a folha dos outros grupos. Isso aí a gente não vai conseguir fazer. O que vocês podem fazer é pegar uma folha diferente da outra. Pegar uma folha de uma árvore e outra bem diferente da outra, tá? Depois desenho as folhas coletadas por outros grupos e um papel a busco. Isso aí a gente também não vai fazer, né? Porque não tem como fazer. Beleza? Primeira pergunta. Conseguiram entender o que vocês vão precisar fazer para quinta-feira? é essa? Sim. Sim, prof. Sim, sim. Alguém ficou com alguma dúvida da fotossíntese? Não. Não. Por acaso, alguém se arriscaria a explicar o que entendeu? Eu. Eu. Não? Não. Então, aqui, ó. Prof, o Pedro, ele pediu. É, prof. Prof. O Pedro pediu para explicar. Ele pediu. Desculpa, Pedro. A prof não ouviu aqui porque a prof estava vendo o livro. Pode falar. Pode falar. Não disse nada. Não? Fui eu. Fui eu. É o Heitor? Fui eu. Talvez. Pode falar, a gente tem que ir no quintal, pegar folhas que estejam no chão, colar elas em três folhas, só que uma de cada tipo, uma, duas de cada tipo, uma para cima, uma para baixo, aí a gente compara elas. Isso, isso mesmo. E compara também, e coloca a característica da planta que tu pegou, da árvore, tá? Tá. E alguém gostaria de falar um pouquinho da fotossíntese, o que que entendeu? Eu só queria falar é que no terceiro ano, ano passado, a gente aprendeu sobre a fotossíntese, essas coisas. Óbvio. Muito bem. Então, vocês já sabem bastante. Clarinha, desculpa, prof, não conseguiu te ouvir. Como assim, o que merece ser uma utilidade? Eu peguei uma árvore alta, uma árvore com galhos, um galho com bastante galhos, com bastante flores, com bastante, ou folha, se ela tem fruto ou não tem, tá? Caracterizar isso. Se souber o nome, também coloca, tá? Bom, tem ali, gente, na página 31, uma questãozinha que eu gostaria que vocês vissem agora, tá? Eu vou colocar aqui de novo, só um pouquinho. apresentação. Não, não é essa aqui, o meu livro, ele é diferente do de vocês. Aqui, ó, número um. De acordo com o que você estudou, explique uma forma de os nutrientes serem transferidos para o solo ou para a água. Pensem, tá? Como é que os nutrientes vão ser transferidos para o solo? Ou na água, por exemplo? Como é que os nutrientes vão voltar para o solo? Com a morte de algum animal. Porque aí o animal morre e aí é decomposto e vai para o solo. Eu posso falar como que eu coloquei, prof? Pode falar. Os nutrientes são transferidos pela decomposição. Exatamente. Tanto a Isabel como o Felipe, é isso mesmo. Os nutrientes, eles vão voltar para o solo depois que os seres vivos morrem ou que a planta... Por exemplo, um ser vivo, o consumidor primário se alimentou da planta. Ele é um herbívoro, certo? Depois ele foi, ele foi, serviu de alimento para o consumidor secundário, depois para o consumidor terciário, não importa, ou para o quaternário. Depois que o último morrer, tá? E ele vai ser decomposto pelos fungos e pelas bactérias, esses nutrientes voltam para o solo. É isso mesmo, tá? Não importa, não tem que necessariamente o consumidor primário morrer. Não. Ele, quando ele... A cadeia alimentar é uma transferência de nutrientes, ela é uma transferência de alimentos. Então, o consumidor primário se alimenta da planta, o secundário do primário, o terciário do secundário, e assim eles estão passando os alimentos de um para o outro. À medida que a planta, que o ser vivo morrer, vai para o solo. E depois a planta pega de novo aqueles nutrientes pelas raízes, né? É tudo uma sequência, certo? Muito bem. Então, aqui, ó. Na página 32, gente, eu vou deixar para vocês aqui, ó. Nós vamos fazer para a próxima aula, tá? A questão das folhas, tá? Isso é para a quinta. Eu gostaria que todos fizessem. E eu quero que vocês comecem agora, ó. A gente vai fazer essa atividade assim, aqui, a dois. Se não der para terminar a dois agora e a gente corrigir, tá? A gente, vocês terminem em casa e a gente corrige também essa atividade na próxima aula. Olha o que está falando aqui, ó. Vamos analisar cadeias alimentares de dois biomas, tá? Alguém gostaria de fazer a leitura para a profe não ficar lendo sempre? Posso? Pode. Pode. não dá para escutar. Não dá para entender nada. É, porque fica um... Não dá para entender nada. A voz está muito bugada. Tá. Então, a profe ele é mesmo. Desculpa, então. Está muito baixa a voz da Clara. Ah, foi a Clarinha? Eu acho que ela está um pouquinho longe do microfone ali. Sabendo que a capivara e o cervo se alimentam de plantas, ó, primeira dica, e que a onça é um animal carnívoro, faça setas mostrando como os nutrientes circulam por esses seres vivos. Então, vocês já sabem qual ser vivo desse desenho tem que iniciar a cadeia e está dando a dica de qual ser vivo se alimenta de planta e de quais são carnívoros. Vocês vão fazer aquela setinha de serve, dê alimento, para. Tá? Muito bem. E o segundo pontinho, de acordo com o que você estudou, qual é o papel dos decompositores nesse ciclo? A gente acabou de falar, mas tem que fazer aqui de novo. Preencham de novo para ficar bem entendidinho. Os pontos vermelhos representam locais onde foi observada a árpia e o gavião real, uma das maiores aves de rapina do mundo. Depois, em qual bioma esse animal foi mais avistado? A árpia se alimenta de animais grandes como preguiça e macaco, mas ela não come todas as partes dos animais. Olha que interessante. O que acontece com as partes que ela não come? Isso aqui tudo vocês sabem fazer. Tá? Então, nós temos quatro minutinhos aqui, gente. Tá? Eu gostaria que vocês fizessem pelo menos a letra A e depois o restante dessa página vocês façam de tarefa junto com a tarefa das folhas. Pode ser? Sim, pronto. Sim. Eu já tinha feito aqui em casa antes. Sim. Sim. Tá, façam as setinhas então, para a gente corrigir. Bem, ver qual tem que ser primeiro e ali está a sublinha no texto qual que é o herbívoro. que é o herbívoro. Rufi Oi, pode falar É que tá um silêncio? É, olha o que é isso É verdade Vocês sabem que o partido está me surpreendendo diariamente A aula de vocês é maravilhosa O silêncio Os microfones Sempre desligados Vocês me surpreendem diariamente Tá perfeito O prof De educação, eu acho que tá melhor Fazer aula online A nossa aula Eu prefiro ainda ver vocês lá Mas tá funcionando Tá funcionando muito bem Aqui, gente, com vocês assim Vocês estão bem direitinho Isso que tá entrando todo mundo Entrou quase todo mundo já Eu acho que entrou até todo mundo Depois eu vou ver Tem bastante gente na sala 22 E não tá dando barulho Não tá dando discussão Tá bem legalzinho Porque se dá aquela conversa toda Antes a minha... Oi É que o Thales Era quantos alunos antes? 24 Dois a mais só A Marina saiu da escola? A Marina e o Thales não estão na aula É Eu acho que eles só Eu acho que eles só não estão Podendo participar Eu acho que eles só estão vendo As aulas gravadas, né? E falta o Felipe também Não, o Felipe tá aqui O Felipe tá aqui Oi, Thor Por que eu fico ativando os microfones Dois, cara? É, meu Deus Fica quieto Então aqui Só vamos fazer a setinha Não Fizeram? Quem é que fez? Como é que ficou? Alguém explica pra gente Eu posso? Pode Pode Eu botei Que o O veado aqui Que tem chifre Come o Mato Isso Aquele Qual o nome do bicho marrom mesmo? Ovo Capivara A capivara também come E a onça come os dois Isso Muito bem Ó, vou colocar aqui a setinha Ó Ela vai aparecer Demora um pouquinho Mas vai aparecer Mas é isso mesmo, tá? Quem vão ser os consumidores primários? Vão ser O cervo, né? O veado E a capivara E depois A onça Ela vai comer Tanto Ela vai comer os dois, né? A cadeia alimentar Tá saindo pros dois lados Certo? Então vai ter O livro tá demorando aqui pra abrir A editora moderna Às vezes acontece isso Pena Mas Eu vou colocar aqui Se dá pra ver, ó Deixa eu ver aqui Dá um pouquinho Ó A setinha, ó Ela tem que sair, ó Do laguinho Não dá pra capivara Não Ela sai do Do laguinho Vai sair uma seta Pra capivara E vai sair uma seta Pro veado Depois do veado Vai sair uma seta Pra onça E da capivara Vai sair uma seta Pra onça também Que indica Que os dois primeiros Vão ser herbívoro E o carnívoro É a onça Que se alimenta dos dois Tá? Então, gente Vai ficar assim, ó Vamos combinar assim Vai ficar Pra próxima aula A tarefa das folhas Tá? E vai ficar também A tarefa de Terminar essa página Pode ser isso? Pode ir Beleza? Pode ir Pode, pode, pode Pode ir Então, tá, galera Vocês estão Obrigada Então, tá Até amanhã Nos vemos na aula de matemática Feliz que tem Tchau 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 Tchau, prof Tchau, prof Tchau, prof Tchau, prof Tchau, prof Tchau, prof Tchau Tchau, prof Tchau, prof Tchau, prof Tchau, prof Tchau, prof